Tudo bom pessoal? Felipe falando. Galera, se liga. A gente fez a textura uma cor bem clarinha, ó. Aí o que a gente tá fazendo agora? As faixas da janela, ó. A gente fez o projetado e agora tá fazendo as faixas da janela com a texturinha de rolo, ó. Aí eu vou tá mostrando antes e depois como que fica legal, ó. Ó que bacana, ó. Ó que legal. A gente tá fazendo a textura, tá finalizando, ó. Texturinha projetada. Mas o charme mesmo vai ser as janelas, ó. Mas eu vou tá mostrando aí a diferença que dá, certo? Aí pessoal, ó. A gente tá finalizando a textura, ó. Não acabamos ainda. Certo? Aqui em cima vai ser texturinha de rolo também. No final eu vou tá mostrando o efeito, como que ficou, certo? Garajinha, tudo. Eu vou tá mostrando aí. O antes e o depois. Aí pessoal, ó. Deixa eu tá fazendo... Dá um alô aí, tio. Deixa eu tá fazendo a texturinha, ó. A gente vai mostrar o resultado, ó. Olha aí pessoal. Tamo tirando a fita. Olha o efeito que dá, ó. Olha o charme que dá. Dá outra cara pro serviço, ó. Então todo serviço que a gente tá fazendo, a gente tá tentando... Tá tentando deixar esses detalhezinhos, ó. Faz a diferença. A gente pinta os canos. Deixa a textura feita em cima. O telhado pintadinho. Então dá uma renovada bem legal. Projetado de qualidade. Ó. Essas casas do lado foi a gente que fez também, ó. Certo? É isso aí pessoal. Quem gostou, deixa o like. Quem precisar de pintura aí, ó. O gesso. É só chamar a gente, certo? Não esquece o like e de se inscrever no canal.